E olha, na semana passada nós exibimos um vídeo que mostra o momento que mãe e filha foram assaltadas no meio da rua. Coloca o vídeo na tela, por favor. Era sete e pouca da manhã. Esse caso aconteceu aqui em Goiás e é um caso igual a tantos outros que acontecem no início do dia. Muitos assaltos são registrados antes das oito horas da manhã, quando as pessoas estão indo para o trabalho. Larissa Dourado e grande parte das vítimas, mulher em ponto de ônibus. A polícia faz um trabalho nesse sentido também. Conta pra gente. É isso mesmo, Marcelo. Nós voltamos mais uma vez aqui no Balanço Geral para poder falar a respeito da Operação Bom Dia Cidadão, que é feita aqui em toda a capital, por vários batalhões da polícia militar. Nós acompanhamos, inclusive, hoje o pessoal do 42º Batalhão, que cuida da região oeste. Só pra vocês terem ideia, são quase 240 bairros patrulhados entre 5 da manhã e 7 da manhã. Essas equipes começam ali a sair do batalhão por volta de 4, 4 e meia da manhã, pra poder dar segurança, ajudar as pessoas moradoras dessas regiões, por exemplo, como os residenciais Jardim do Cerrado, do 1 ao 10, extensão do setor Maísa, próximo à divisa entre Goiânia e Trindade, assim como outros bairros ali no limite entre Goiânia e Abadia de Goiás, além dos terminais, como esse que é o terminal Vera Cruz, onde nós estamos agora, e também o terminal Goiânia Viva. Eles fazem esse patrulhamento de segunda a sábado pra poder ajudar essas pessoas, porque na grande maioria são trabalhadores que trabalham em Trindade, trabalham em Goiânia, Aparecida, e precisam pegar o primeiro ônibus. O primeiro ônibus sai às 5 horas da manhã, passa às 5 horas da manhã nesses pontos da cidade, e aí pra poder ajudar essas pessoas, Marcelo, porque a gente sabe que falta iluminação pública, mato alto, e querendo ou não, uma mulher sair nesse horário de casa é perigoso, não tem como. E são vítimas, às vezes, de tarados, são vítimas de ladrões mesmo, de alguns roubos que acontecem, além dos estudantes também que precisam acordar muito cedo. Então a polícia está de olho, está fazendo esse patrulhamento, pelo menos uma viatura em cada bairro vai passando durante esse horário de 5 a 7 da manhã pra ajudar na segurança, né, e prevenir esses crimes contra os moradores. Marcelo? Valeu, Larissa, obrigado pelas informações.